Hey amoris, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Primeiro vídeo de 2017, primeiro vídeo também depois de décadas, né? Tô há mais de... acho que tô há quase 7 meses sem gravar vídeo e hoje eu vim contar pra vocês o porquê que eu fiquei sumida, o que que aconteceu e... tô de volta. Esse vídeo era pra ser um maquifala, só que eu tentei gravar esse maquifala 3 vezes, gente, e não deu certo. Primeira vez não ficou bom, a segunda vez tava muito calor e eu liguei o ventilador e o ventilador ficou com barulho irritante no vídeo. E a terceira vez no meio do vídeo eu já tinha feito a metade da maquiagem, a câmera descarregou. Então o que que eu pensei? Vou terminar essa maquiagem e vou gravar um vídeo só falando pra vocês, que aí é melhor, porque senão não vai ter vídeo nunca, né? Então vamos lá, gente. Eu não lembro se foi no penúltimo vídeo do canal ou se foi no último vídeo do canal. Não lembro qual vídeo foi, mas eu falei pra vocês que a câmera do meu telefone tinha estragado, por isso que eu tinha ficado um tempinho sem gravar vídeo pra vocês. E aí, naquele vídeo e os outros vídeos que eu fiz depois desse vídeo, eu consegui gravar com a câmera frontal do meu telefone. Eu tenho um Galaxy S3 e aí eu usava a câmera frontal, só que eu usava também a traseira, que foi a que estragou, pra poder fazer foto, ou então pra poder gravar algumas partes dos vídeos, porque, principalmente pra tutorial de maquiagem, eu preciso que a câmera seja um pouquinho melhor, né? Por mais que eu não ficasse tão boa por conta da qualidade da câmera, até por ser um celular, mas eu precisava de um vídeo com qualidade um pouco melhor. E aí eu comecei a perceber que eu não tava conseguindo ter um... o vídeo não tava ficando limpão, sabe? E aí eu procurei um jeito de arrumar a câmera pra eu poder continuar gravando os vídeos. Só que aí aconteceu que ficou um pouco caro, algumas pessoas me disseram que não tinha conserto, e que eu ficaria mais em conta se eu comprasse outro celular ao invés de me acertar. Eu pensei, eu não vou comprar outro celular só por causa da câmera, né? Porque esse me serve muito bem. E aí eu pensei, é, acho que eu vou ter que dar uma pausa no canal, esperar um pouquinho. Também em agosto eu comecei a trabalhar, e eu tô trabalhando em shopping, e aí quem trabalha em shopping sabe que é bem puxado, é bem complicado. E aí ficou um pouco mais difícil de gravar vídeo pra vocês, porque ficou... Eu fiquei ainda sem tempo, além de a câmera tá ruim, eu fiquei sem tempo. Mas assim, mesmo assim, eu postei assim, de vez em quando eu postava no blog, no meu Instagram, não parei de postar, na minha página também. E aí, agora no final do ano, a Dani do canal Dani Stephanie, um beijo pra você amiga, ela me emprestou a câmera dela pra eu poder gravar os vídeos, enquanto eu não compro outra câmera, enquanto eu não me resolvo aí na minha vida. Mas, é, pra eu não ficar sem gravar nada, ela me emprestou no saldo do ano passado. E aí, cá estou eu, gravando vídeo, e eu estou tão feliz, eu não faço nem ideia. Então, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro vídeo do ano. Esse ano, eu pretendo ter vários vídeos bem legais aqui no canal. Então, já deixa aqui no seu comentário aqui abaixo, com sua sugestão de vídeo. Já se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum vídeo, pra não perder nadinha, tá? E como eu ia gravar pra vocês uma aqui e fala, eu deixei no meu Instagram e no meu Facebook uma fotinho, pedindo pra vocês deixarem algumas perguntinhas pra eu poder responder aqui no vídeo. E aí, três pessoas me perguntaram, me fizeram perguntas, tá? E aí, eu vou responder aqui, tá? Então, aqui ó, a Micael de Jesus me perguntou, você pretende fazer faculdade? Se sim, qual curso? Essa aqui é a Micael, não sei se tá vendo pra ver direitinho. Essa é linda. Muito obrigada pela sua pergunta, Micael, um beijo. E sim, eu pretendo fazer faculdade, eu pretendo cursar estética. A princípio, eu pretendo cursar estética. Mas, vamos ver, vamos tentar esse ano, se Deus quiser eu consigo. E aí, se eu conseguir, eu conto pra vocês, tá? E a Kathleen Alves, que é essa daqui... Que me acompanha aqui no canal já faz um tempinho, ela perguntou assim... Quais são seus planos pra 2017? E pediu pra eu mandar beijo pra ela. Então, um beijo, minha linda. Muito obrigada pela sua pergunta, tá? Então, eu tenho vários planos pra 2017. E os principais, assim, que são os que eu quero focar neles mesmo, é eu quero me casar, porque eu estou doida, olha que linda. Eu quero me casar, eu quero cursar uma faculdade, como eu falei na pergunta anterior. Esse ano também eu gostaria de tirar minha carteira de habilitação, comprar um carrinho, uma casa. Quem sabe, né, gente? São planos, né? São sonhos, né, gente? Então, assim, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou realizar esses sonhos. E muito obrigada pela sua pergunta, tá, Kathleen? Agora, a Andressa Santana perguntou... Com quais youtubers você gostaria de gravar vídeos? Gente, a Andressa Santana também me acompanha aqui no canal desde o comecinho. E é essa aqui. Essa linda. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, Andressa, olha... Eu tenho muita vontade de gravar com várias pessoas. Porque quando a gente acompanha, a gente começa a meio que se identificar com a pessoa. E como eu gravo os vídeos, então a gente fica assim... Eu fico pensando às vezes... Ai, nossa, isso é tão legal você gravar isso com fulano, você gravar isso com ciclano. Então, assim, a Bianca do Boca Rosa, Evelyn Hegley, Kate Castricinho, que eu tô amando os vídeos dela. A Dani e Stephanie, porque essa menina... Gente, a gente já tentou marcar pra gravar de tudo que é jeito, mas nunca consegue. Então, assim, são essas pessoas que eu pretendo gravar vídeo um dia. Tá? Então é isso, gente. O vídeo foi bem rapidinho, a câmera tá descarregando. E é só o mesmo pra falar pra vocês o que foi que aconteceu, avisar que eu tô voltando, tá? Agradecer a todos vocês que continuaram aqui. E muito obrigada pelas mensagens, por sentir minha falta. Muito obrigada, tá, gente? Eu também senti muita falta de vocês. E se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Deixe seu comentário aqui abaixo, me dando sugestão de vídeos, tá? Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar as sugestões aqui de vídeo pra mim, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.